Misture o abacaxi com o pêssego, ambos picados em cubos pequenos. Utilize uma colher para facilitar o trabalho e não esmagar os pedacinhos das frutas. Agora, coloque uma pequena porção desta mistura dentro de taças de vidro. Em seguida, coloque três fatias de morango aderidas nas taças e mais três kiwi entre as fatias de morango. Veja como fica apresentável. Depois de preparar todas as taças, misture o creme de leite no creme que foi preparado anteriormente e colocado para gelar. Misture com uma espátula. Faça isso delicadamente conforme está sendo demonstrado. Quando a mistura estiver bem uniforme, coloque a mesma em um saco plástico. Pressione levemente para expulsar o ar. E corte um dos cantinhos do saco com uma tesoura. Agora, posicione o orifício obtido sobre cada taça e aplique uma pequena quantidade do creme. Veja mais uma vez como isso deve ser feito. Agora, prepare o chantilly. Coloque o produto na batedeira e ligue o equipamento. Comece em baixa rotação e vai aumentando pouco a pouco até atingir o ponto de chantilly. Veja como deve ficar. Agora, coloque o chantilly batido em um saco plástico. Expulse o ar e corte um dos cantos conforme você já sabe. Feito isso, aplique o chantilly em cada taça sobre o creme que foi colocado anteriormente. Veja que a quantidade de chantilly deverá ser suficiente apenas para cobrir o creme dentro de cada taça. Ao final, as taças deverão ficar assim. Desta forma que você está vendo. E assim, a delícia tropical estará pronta para ser servida gelada. E assim, a delícia tropical estará pronta para ser servida. E assim, a delícia tropical estará pronta para ser servida.